Eu gostaria de agradecer, de forma muito especial, a fala do senhor Fábio Medino Oliveira. Gostei muito, porque foi de forma contundente que demonstrou a natureza político-administrativa do processo de impeachment. Muito embora eu esteja convencida de que temos, objetivamente, ilícitos de responsabilidade cometidos pela Presidente da República, que nos permitem um juízo jurídico do processo em análise, não podemos afastar o juízo político que nos cabe emitir. Nós somos agentes políticos que temos compromisso com a sociedade brasileira que representamos. Há indícios mais do que suficientes para o meu convencimento sobre os crimes de responsabilidades fiscais cometidos. Para a responsabilidade dessa comissão, não me parece restar qualquer dúvida sobre a aprovação do prosseguimento da ação de impeachment. E como se posicionou o senhor Fábio Medina, o juízo político se soma e se justifica por tudo que vemos se acometer com a economia. Vivemos um momento fruto de todos os crimes fiscais cometidos e aqui muito bem expostos, o que levou a esfarelamento da economia, lojas fechadas. Na cidade de São Paulo, minha cidade, você tem avenidas onde você anda, você tem mais de 30, 40 lojas fechadas. É um caos. E principalmente o desemprego na juventude, que sempre bate primeiro na cidade de São Paulo e aumenta, obviamente, a violência em toda a cidade. E os defensores das ações do governo parecem negar a situação pela qual passa o povo brasileiro e a falta de luz no final do túnel, se a atual gestão perdurar. A pergunta que quero colocar rapidamente seria em relação ao senhor Fábio Medina, que citou um trecho do parecer de Nelson Jobim, acolhido pela Câmara dos Deputados por ocasião do impeachment do presidente Collor, em que o ex-ministro do STF afirma, entre aspas, a crise política asfixiante, a indignação popular, os expedientes empregados para consagração da impunidade, o surrado discurso do golpe não devem ser acolhidos. Eu gostaria também de um comentário frente a isso. Se o problema, bem contundente, já foi colocado, só deve estar exausto, mas o processo de impeachment é golpe. Muito obrigado, senadora Marta Suplicy. Fico muito agradecido por suas palavras, honrado em ter a oportunidade de responder ao seu questionamento. Eu gostaria de destacar que, efetivamente, essa tese do golpe também foi manejada naquele caso do ex-presidente Collor. E até é legítimo que um advogado de defesa maneje essa tese do golpe como uma estratégia de defesa perante o parlamento, perante o palco em que se desenvolve a acusação e defesa. O que não é legítimo, que eu sublinhei aqui, é que se use a máquina administrativa para desmoralizar as instituições como uma fórmula para articular uma defesa mais ampla do ponto de vista político e institucional, que é o que me parece que veio ocorrer, talvez até com o uso de estrutura diplomática, de uma máquina administrativa e institucional atacando o poder judiciário, atacando o poder legislativo e desmoralizando o nosso país, a nossa nação em âmbito internacional, como uma tentativa de desqualificar o sistema. Isso, como estratégia de embate político, me parece extremamente perigoso, porque golpe não há. As instituições estão funcionando plenamente. Collor falou em golpe como estratégia de defesa um discurso restrito. O seu advogado particular, não o advogado-geral da União, o seu advogado privado, ele não usava a máquina administrativa como usa agora o presidente Dilma. Ele, o seu advogado particular, usou o discurso do golpe, que foi repelido pelo jurista, pelo deputado Nelson Jobim, corretamente, na comissão, e foi falado. Também eram o mesmo discurso, os milhões de votos, mas aí nós tínhamos outros parlamentares que aqui se encontram hoje que votaram corretamente na linha oposta. Isso faz parte do jogo político e institucional no debate que se trava. Agora, usar a máquina pública administrativa que não pertence a um partido político, nem ao governante plantão e que obedece aos princípios da moralidade, da impessoalidade, da legalidade, como é o caso da máquina diplomática, como é o caso da máquina pública do Brasil, para dizer que há um golpe em curso, isso, sim, pode merecer aí consequências jurídicas seríssimas, do ponto de vista da apuração do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e de outras instituições fiscalizadoras. Ficam alerta pela experiência que temos no relacionamento com essas instituições. E quero deixar claro, portanto, que apenas esse foi o registro que eu gostaria de fazer, porque eu tenho convicção de que esses atores políticos tenderão a retroceder nessa estratégia, que é uma estratégia suicida do ponto de vista de quem tem o mínimo de patriotismo correndo no sangue das veias.